Nunca me esqueço de uma madrugada, eu tô misturando tudo, mas contando tudo ao mesmo tempo. Nunca me esqueço que nós estamos assim, ó, eu tava cansado, chegamos no festival, tá, e comemos aquela coisa toda, e fomos dormir. Um pouco, alguém na barraca mexendo, batendo palma, abro, fecho assim, uma caneca com cachaça, assim, me espicho, assim, era o porca-véia. O porca-véia levou a caneca de cachaça. Às seis da manhã, levanta a mugra, vamos lá, nega, vamos cantar, vamos cantar. Dá pra ficar dormindo, meu Deus, eu chego de lá, vou eu de novo. Então, era assim a nossa vida.